You gotta, you gotta, you gotta take what you need Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Uma joia do espaço eu vou te mostrar Abrindo portais distintos pra gente explorar Todas as maravilhas que a vida pode dar Em todas as dimensões que a gente for passar Com você eu conquistaria vários mundos Ouviria em universo inteiro pra nós dois Mas vamos explorar o infinito mais a fundo Deixando pra contar as estrelas de Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Tudo que a gente viveu dá pra começar Até escrever um livro que todos vão gostar Já vejo ele nas livrarias em todo lugar Best seller de casais mais um hit pra eternizar Mas tá tudo bem meu bem, a joia mais rara da minha manopla Eu sei que é você e essa distância que fez de nós dois um refém E na cena pós-card dos do meu filme eu sei que eu vou te dizer Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Quero viver com você em universo paralelo Ouvindo canções clichês em algum lugar E a cada verso eu te mostro como o mundo é belo Trocando sapatinho amarelo por All Star Tchau, tchau.